Eu quero ficar só Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito O amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Um amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Quero um amor maior É um amor maior que eu Quero um amor maior É um amor maior que eu Então seguirei meu coração Até o fim Pra saber se é amor Facuarei mesmo assim Mesmo sem querer Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor Pra saber se é amor O amor maior que eu O amor maior que eu O amor maior que eu É um amor maior que eu O amor maior que eu O amor maior que eu